Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames, mais uma vez, estamos aqui para o nosso quinto episódio da nossa série, né, de Assassin's Creed Mirage, a série gravada. Tá rolando série ao vivo também, no Ultra Hard, tá rolando um monte de coisa, espero que vocês estejam acompanhando e, mais que tudo, espero que vocês estejam gostando. Galera, antes da gente começar, deixa eu dar uma olhada aqui em inventário, porque eu já vi que o jogo nos deu coisas novas. Por exemplo, ó, ganhamos aqui, depois daquela última missão que a gente fez, o talismã do assassino, irmão. Olha que louco esse talismã. Então a gente passou aí pela classe de aprendiz, novato, depois nós fomos para discípulo e agora nós somos assassino. Talvez depois disso tenha uma de mestre assassino também, não sei, né, se o jogo vai nos mostrar até o momento que ele se tornar um mestre, mas estamos aí. Fora isso, ganhamos o figurino de mestre assassino, cara. Que coisa mais linda do mundo. Olha isso aqui, meu irmão. Cacetada, mano. Olha isso. Cara, esse traje ficou muito bonito. Muito bonito. É o traje que a gente viu, né, recentemente em vários trailers também, né? Eu acho que não tenho tintura para ele ainda. Não, não temos, não temos. Mas beleza. Vamos lá, vamos usar isso aqui agora. Beleza, galera. A nossa próxima missão já está adiante de nós. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Você demorou. Você esperou acordada, Mestra? Não espero por homem nenhum. Você parece cansado. Nada que uma pequena aventura não conserte. Quais são as notícias? Ali acha que é hora de atacar o palácio. Os Uyun estão distraídos e as pessoas estão divididas. Divididas como? Algumas dizem que o novo califa roubou o trono de Abu Abdala, filho de Almutawakil. O que sabe sobre ele? Pouca coisa. Ele estava no palácio. Ele estava no palácio, na noite em que o pai dele... A noite em que me aproximei do baú. Mestra, sabemos mais alguma coisa sobre o objeto dentro dele? Por que pergunta? É uma pena que saibamos tão pouco sobre algo que a Horda empresa tanto. Se conhecermos melhor nossos inimigos, vamos poder derrotá-los. Marhaban, Basen. Interrompi alguma coisa? Não. Temos que nos focar na nossa tarefa. Claro. Abu Abdullah. Rebeca me disse que você conheceu a mãe dele, Kabirra. Conheci. Eu acho que ela pode ser uma de nossas inimigas. Ela, a poeta Aribi, ou o governador Muhammad. Todos os três estão ligados aos nossos adversários. Muhammad ibn Tahir. Os primos dele governam a terra onde fica Alamut. A proteção deles é a única coisa que nos defende de nossos inimigos. Cortei as pernas dos nossos inimigos, Mestra. Me deixe atacar enquanto ainda estão sangrando. Vou desmascará-los e descobrir o que querem. Basen está certo. Temos que agir rápido. Vá até a Cidade Redonda. Investigue os três, mas não faça nada além disso. Conte-me o que descobriu na casa do selo particular. Eita, nós. Vamos. Tá, várias tarefas. Poeta, político e concubina. Em breve saberei quem está usando a máscara. Cara, está muito louco, mano. Na moral. Esse basen aqui está muito irado, né, galera? Olha isso, mano. Da hora, da hora, da hora, da hora, da hora. Vamos lá, então. Investigação. Tá, vamos. Vamos para esse aqui. Nossa, mano. Isso está lindo demais, mano. Não, não. Não. O que você está fazendo isso? O que é isso? Nossa, cara, o boneco tá mais rápido Mano, será que eu tô ficando louco? Caras, pode ser coisa da minha cabeça, mas... Se lembram que os diretores comentaram que conforme você vai avançando, o Bassin vai ficando melhor Ele não vai tendo tanta respiração ofegante como no início E eu já tô sentindo isso aqui, e ele tá mais rápido, velho Quando vocês chegarem no ponto onde eu estou, galera, a mestre assassino Joguem e comentem comigo, tá? Por favor, voltem nesse vídeo E comentem comigo se eu tô ficando louco, cara, ou se é isso mesmo Eu juro, eu tô sentindo o boneco mais rápido Mas pode ser emoção minha, né? Não sei Cara, eu tô achando ele mais rápido Tomara que ela esteja em casa Você não vai me impedir de ver meus convidados Essa é a minha casa Comprada com minha generosidade Comprada pela minha genialidade Para fichas, favores e dedicações pessoais, você pode encontrar a Saida Arib no jardim depois do recital Bom dia Você deve ser o bem feitor dela É uma honra, Said Se me permite, gostaria de ter uma audiência particular com a poeta Mesmo? Fui tocado profundamente pelas... palavras dela Simetria de céu e mar Gostaria de expressar minha admiração sincera Máscara, palavras bonitas Quase tão bonitas quanto as dela E igualmente falsas Nós dois sabemos que máscara ela usa, não é? Máscara, Said? Já chega de Said Eu sei quem você é e sei por que veio Você acha que eu não te vi se escondendo nas sombras? Ela não faz mais parte dos seus planos Suas reuniões secretas Seus apelidos idiotas Eu já tirei tudo isso dela Eu coloquei vigias nas portas dela Meus homens a protegem nos recitais Todas as cartas que ela recebeu de você foram destruídas ou mandadas de volta Enviadas de volta? Você pode encontrá-las na sede do correio Pode queimá-las Enterrá-las Faça o que quiser Pode até comê-las e se engasgar Eu não me importo Oxi Apelidos idiotas, encontros secretos O benfeitor deve ter achado que eu sou membro da horda Inicenciões As pilhas e cartas na sede do correio podem revelar mais detalhes Veremos que máscara você usa, poeta Certeza, mano, o que ele achou Galera, eu já falei isso várias vezes, mas deixa eu repetir Eu tô gostando tanto desse jogo, velho Sério De verdade Tenho as minhas ressalvas Claro O jogo não é perfeito Isso é um fato A sede do correio Vou fazer como o Zunyun Mas tá divertido Investigar as correspondências de desconhecidos e procurar conspirações Sério? Você morre agora Sério, mano Caraca, velho Não era pra ele ter me visto ali não, cara Não era pra ele ter me visto ali não, cara E aí Não, o que eu preciso é estar lá embaixo. Bola aí, irmão. Nossa, olha onde o cara ficou, mano. O cara ficou no ar, velho. Não. Oh, jogo. Não faz isso, não, mano. Eu não sei, mano. Estou sentindo que o Bassin deu um upgrade, cara. Repito, pode ser coisa da minha cabeça, pode ser emoção minha. Por isso eu peço para vocês que ao jogar e se tornarem mestres assassinos, comentem se com vocês rolou esse sentimento. Em todos os lugares do Califado. Agora vamos procurar as de Aríbe. Silencie sua canção do pecado ou farei isso por você. Muito gentil. Continuando. Abu Abdala é o verdadeiro Califa e logo tomará seu trono roubado. Vou deixar essa para os Uyun. Querida Aríbe, sua poesia me tocou profundamente. Depois que o mel cai de seus lábios, Altalab sai do jardim e segue o rato. Correspondência secreta da ordem? Poesia ruim? Um pouco dos dois? Talvez a Aríbe seja a Altalab. O benfeitor falou de um recital nos jardins. Posso dar essa carta a Aríbe e ver o que a raposa me diz. Beleza. Vou até o jardim, dar a carta de Altalab e seguir-me. Esbraveje com o outro. Eu abrandarei suas dificuldades. Queime como deserto. Eu empanharei seu calor. Ataque como serpente. Mande-me. Meu filho, plane como pomba. Mas poxa, em mim, seja você, oceano, deserto, serpente, pomba. Todas as formas e humores, eu te acolherei. Olá, já nos conhecemos? Venha, não seja tímido. Quase nunca mordo e nunca deixo marcas. Parece que não há privacidade aos olhos do público. Como você encontrou essa carta? Quem te contou? Trabalho nas sombras para servir à luz. Conheci os homens que servem à luz. Geralmente, o brilho dela os cega. Seus mestres são tão cegos e perturbados. Você foi avisado, filho de um cão. Vem, Aríbe. Não vamos dar chance para essas línguas soltas daqui. É você quem não segura sua língua. Mesmo quando eu imploro por silêncio. Você despreza o conselho daquele que te criou e sem o qual você ainda não seria nada. Eu me criei. Eu me tornei autora. Eu me escrevi na história. Você está banido das minhas páginas. Agora vá embora. Como eu posso te deixar com lobos como eles? Você é uma mulher sozinha. Desarmada. As palavras são minhas armas. Então vamos ver se vai conseguir se defender com elas. Levem-na! A saída precisa ir para um lugar. E você está fazendo ela se atrasar. Parece que as palavras podem invocar escudos. Vamos precisar ser rápidos. Eita! Olha, elas estão durando mais agora porque a gente melhorou a habilidade. Ah, merda! Aribe foi para seu encontro secreto. Preciso me apressar. A carta mandava Altalab sair do jardim e seguir o rato. O criminoso! Ele está aqui! Talvez eu não tenha perdido o rastro de Aribe. Pegue esse cão! Nada! Me mostra o caminho adiante. Siga os símbolos de rato! Ah, aqui! Até quando a raposa vai fugir? Ali, olha! Mais um rato pintado. Mais uma migalha da trilha. Estou ficando cansado dessa caçada. Olha, é ele! Guarda! Ele está aqui! Ele puxou para que lado? Ladrão! Ele puxou por ali! Seguir o rato! Seguir o rato! Sério? Gosto de rato! O que é pra mim? O que você acha? De novo ou não? Você devia levá-lo à corte, Mazalim. Mas ele só pensa na minha reputação, Sarah. Para garantir o sucesso, eu tenho que ser agradável, discreta. Ele acha que sou muito orgulhosa. Você? Nunca! Você escreveu que o amor é selvagem e livre, desligado de qualquer escritura ou estatuto. Eu não devia exercê-lo em público? A prática leva à perfeição, mas também traz inimigos. Então que traga, mas me deixe escolhê-los. Cortesãos, califas, benfeitores, parceiros, tantos homens já tentaram escolher meus inimigos. E amigos. Mas Allah sabe que já fiz escolhas ruins. Ele se escondeu bem. E uma poetisa precisa de benfeitores, até mesmo uma tão boa quanto Altalabi. Bem, eu tenho minha escolha. Que bom. Há problemas no futuro. Eu vou ficar bem. Eu sobrevivi a seis califas. Eu vou sobreviver. Há mais seis. Não se preocupe, Sarah. Eu vou beijar os anéis que precisar beijar, mas não vou ficar presa de novo. Há ninguém. Encontros secretos. Nomes codificados. Não há traços da ordem aqui. Mas ela tem que escolher benfeitores. Talvez o chefe da ordem não seja a Aribi, mas um admirador. Beleza. Menos mal. Eu gostei dela. Ó, rapaziada. Eu sei que sou bonito, mas deixa eu cortar aí. Estar sempre em alerta. Dois pontos. Pô, dois pontos é sacanagem. Falta bastante coisa. Melhorar o nosso traje. Cara, um mapazinho assim, condensado, pequenininho. Não é gostoso, cara? Pequenininho, digo, diante da trilogia e tal. Olha que gostoso, cara. Você não precisa ficar pegando cavalo pra ir pra lugar nenhum, tá ligado? Você vai tudo fazendo parkour ali, gostosinho. Putz, mano. Tá muito legal isso. Fome, fome. Vida cheia. Gostoso demais, cara. 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 Chegamos Me mostre tudo Ah, tem um Zé Ruela lá Ah, tá As cortes Mazalim são por aqui Derviz me contou uma vez Que é onde as pessoas comuns Protestam por justiça Quando ela é injusta Ali Se eu enxerguei Enxerguei bem Olha o Zé Ainda tá bom Da vista Aqui, ó Ué, dá pra entrar por ali? Mentira Ai, 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 cara Uma vez meu pai disse Para medir o caráter de um homem Pergunte aos subordinados dele Esses juízes devem conhecer melhor o governador do que a maioria Tá lá Tá lá Saudações, Said Gostaria de fazer umas perguntas a respeito do governador Muhammad Ibn Tahrir Ganho muito pouco pra responder perguntas Sugiro que me dê algum incentivo Se não O senhor aceitaria este sinal de gratidão de um humilde cidadão? Hum Sim Pra começar Sou servo da justiça, não rival Tome seu dinheiro Bom O que sabe sobre o governador? Ele é temido Respeitado Dedica-se ao respeito à lei E à ordem É tudo o que sabe Você trabalha aqui Muhammad Ibn Tahrir trabalha no tribunal No tribunal da Shurtá, não de Mazalim Mas ele tem espiões aqui Tem um que sempre vai pro escritório dele ao meio-dia Agora, adeus Cara ganancioso, hein? Hum... Lá Esse mensageiro pode me levar ao escritório do governador E aos segredos que ele esconde lá Ah... Deixou a desejar Fica pra lá E eu não posso ser visto Bacilei, mano Aí, valeu Ganhei um troféu Tá valendo Aí está a marca Agora vou ficar de olho em você E evitar a tensão indesejada E aí está 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 a tensão indesejada E aqui está a tensão indesejada E aí está a tensão indesejada E aí é algoでき た Achou que ia me despistar? Fique alerta, tem alguma coisa errada. Fique alerta, tem alguma coisa errada. Cara, eu perdi o maluco, não acredito. Preciso te encontrar agora. Ele não entrou aqui não? Taban, perdi o alvo. Não acredito, cara. Perdi o cara, mano. Primeira vez que isso me ocorre nessa indústria vital. Caraca, Caliú. Preciso te encontrar. É isso, cara? Não vai. Ah! Caramba, vamo lá. Você deve ser quem eu procuro. Vamos ver aonde você me leva. Caraca, mano. Vamo lá, Calil. Não faz merda agora, não. Ai, cara. Tá brincando, mano. Ai, que vergonha. Do nada o cara olha pra trás, mano. Caraca. Meu Deus, mano. Agora ande. Cara, que pegadinha, velho. Mas isso é legal. Vambora. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Sai fora. Sai fora. Não é possível, mano. Olha, vamos lá. Olha. Vamos lá. Não é um lugar de um lugar Se você precisar de uma forma de uma forma de um lugar Mas você não quer queira de um lugar para todos os seus amigos Então eu acertei a um lugar novo No lugar de um lugar É um lugar de um lugar Se você procurar a sua vida Você vai encontrar uma forma de um lugar Você vai encontrar uma forma de um lugar Eu acredito se você acertou Você não vai se livrar de mim tão fácil Mentira Ah tá, falei caramba, não é possível Olha que legal, mano, ele interagindo Onde eu perdi o boneco da última vez Olha que louco, mano Vamos lá Olha que legal Beleza Ali é o lugar Vamos trabalhar, rapaziada Nossa, aqui vai dar ruim Não era pra eu matar esse maluco Deixa eu ficar aqui de boinha Pra ver se ele volta lá Aí Caraca, velho Como que o outro vai conversar ali agora? Bom Vamos ver se eu não estraguei a missão Meu único crime foi ser fofo Me liberto dessas correntes Por favor Será que rola ou não rola? Cara, então Putz, não tenho bomba de fumaça Mas eu tenho você Eu posso ver problemas Não vai chamar nada não Não vai chamar nada não, meu irmão Vem não Tá, acho que coletamos o que a gente precisava Abraço, filhão Deixa eu ver Deixa eu ver Encontre o escritório Lá em cima Putz, eu poderia ter jogado esse lustro Não vi Não vi esse lustro Beleza Beleza Até que enfim O escritório de Muhammad O escritório de Muhammad Os taíridas concordaram em tirar a proteção de Alamute A pedido do governador Os ocultos foram traídos O governador andou monitorando os rebeldes E os ocultos Oceano Deserto Serpente Bomba Parece ser admirador Da poeta Aribe Vamo lá Não, não, não Ali, ó Diga a seus chefes Que fiz cópias Pode rasgar essa página Ou cortar meu pescoço Mas o acordo continua Meus mestres? O complô mascarado A ordem Não importa o que Não está a serviço deles? Não é você que serve a eles? Eu sirvo ao califado Sirvo a lá E sirvo sem esconder o rosto Agora se me der licença Por que estava dando ordens ao Asif Al-Turk? Um membro da ordem? O Brutamontes estava atiçando mil rebeliões Mas para minha sorte Alguém me poupou o trabalho de abatê-lo Um oculto Pelo que soube Foi você que me fez esse favor? Leia suas cartas Você forçou seus primos A tirar a proteção de Alamute Nos vendeu para seus inimigos E com isso Comprei a paz em Bagdá Você já leu o recibo da compra? O juramento de fidelidade de Abu Abdallah O que ele tem a ver com a história? A ambição dele Teria despedaçado o califado Ofereci Alamute a ordem E eles me garantiram Que ele não voltaria a nos ameaçar Então soltou um lobo Para prender uma raposa? A ordem botará fogo em Bagdá, governador A história o julgará por... Que a história me enforque Partirei deste mundo Sabendo que há coragem em fazer concessões E também há covardia Quantos anos você tem? 20? Eu tinha mais ou menos a sua idade Quando vim a esta cidade Conduta impecável O que aconteceu? Eu cresci Se quiser mesmo O Paralamute Use essa espada Contra os seus inimigos Me dê o nome deles Com quem você negociou o acordo? Poderia Mas se você falhar Eu que vou morrer E eu prefiro viver Bom, tenho mais o que fazer Sem ressentimentos Guardas! Filho da mãe Então o dia Terminou o nego Fugindo da chustada O que foi isso? Tenho um monte de tempo Fique alerta Que luta Você diz com o meu banheiro Aqui E aí E aí mesmo não sendo da ordem o governador muhammad não é amigo dos ocultos e ficou bem claro isso é bem claro que amigo ele não é mesmo não as coisas que chamam de arte hoje em dia vamos ver aqui beleza bora pra cá meu eu tô te vendo nós não mentimos nunca puta merda nossa mano olha o dano que esse cara causa irmão vamos lá acho que desabilitou desabilitou eu tô te vendo Nossa, eu já tava lá, mano. Fulad, meu descobridor de fatos, meu criador de perguntas. Como posso lhe ajudar, Vassen? Me fale sobre Arib. As palavras dela eram como uma escritura para os membros da Ordem. Uma artista e poetisa talentosa. Arib ganhou sua liberdade pela habilidade. Thabid me disse que ela tem uma casa luxuosa na Cidade Redonda. Mais alguma coisa? O que sabe sobre Kabirah? Ela tinha conexões com a tesoureira. Nascida na escravidão, Kabirah ascendeu e se tornou a cungumbina favorita no arende Al-Mutawakil. No entanto, o filho dela não se tornou califa. Seu futuro era incerto. Mais alguma coisa? Me fale sobre o governador. Eu o vi dando ordens ao Asif al-Turq. Muhammad é um dos Taíridas, vice-reis poderosos dos Califas na Pérsia. Ele governa toda Bagdá de seu lugar na corte. Mais alguma coisa? Onde posso encontrar outros suspeitos? Os três vivem na gloriosa Cidade Redonda, o centro do poder do Califado Abássida. Mais alguma coisa? Obrigado, Vlad. Obrigado, Vlad. E aí E aí E aí E aí E aí Depois que zerar, galera, a gente vai fazer alguns vídeos, ou um só, sei lá, fazendo todos esses contratos, tá? Prometo pra vocês. Nada. Sua ajuda é inestimável. Até logo. Nossa, que lindo isso aqui, ó. Olha só. Bonito, né? Tá aqui, ó, do lado. Galera, eu tô aqui comendo um ovo cozido, mandioca frita, café com leite. Vocês estão servindo? Bão, hein? Dona Onça não falha, mano. Bão demais. Disseram que o harem dele é o lar de centenas de mulheres, isoladas do olhar de homens. Talvez esse lugar seja mais protegido que a Lamont. Disseram que nenhum homem pode entrar no harem, a menos que seja o eunúco ou o protocalíptico. Não sou nenhum dos dois. Então isso vai ser interessante. Olha esse base. Eunúcos. Nem pensa nisso. Continua andando. Isso foi amigável. Vou ter que dar outro jeito de entrar. Não vai. A influência dela diminuiu. Seus seguidores minguam a cada dia. Kabiha é uma ótima mulher, Farah. Ela era. Enquanto o Almutau Akil estava vivo. Mas o filho dela não o sucedeu. E o tempo dela já passou. Quando a maré baixar, você será levada para o mar? Eu não gosto de me envolver com política, Nazrim. Por favor. Sabemos o que você é. Já chega. Os novos eunucos vão chegar a qualquer minuto. Encontre-os no portão, Makira. E tente não estragar tudo. Vamos, Nazrim. Novos servos significam novos rostos, Marém. Se eu tivesse o uniforme de um eunuco, poderia me infiltrar. E nós vai? Vamos ganhar um traje novo. Olha lá. Vamos ganhar um traje novo. 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 Não, não, não. Me devolve. Estaremos todos nus no dia do julgamento, irmão. Muito bom, mano. Muito bom. Adorei, mano. Estaremos todos nus. Legal. Vamos lá. Bassem, eu no cão. Olha aí, cara. Vamos tirar... A gente gosta de imersão, né? Então vamos tirar isso aqui. E... Um pouco apertado no peito e na barriga. E na barriga. Mas tá valendo. Tomara que funcione. Tamarra, eu te conheço. Acho que não. Hoje é meu primeiro dia. Eu não quero me atrasar. Makira, assalamu aleikum. Conhece ele, Makira? Eu... O quê? Já se esqueceu de mim? Não, não. Eu... Eu sinto muito. É que faz tempo... Tudo bem, eu entendo. Meu rosto é bem esquecível. Diferente do seu. Xabequeiro! Espírito de elas no auditório. Sai dele. Cá entre nós. Ela é assustadora. Por favor, não quero me atrasar. Deixe-o entrar, Abbas. O que você está fazendo? Makira! Eu só estava... Invadindo o escritório de Kabirra? Você não é um eunuco. Vai embora, eu vou contar para Nazrim. Vou contar para Pharah. Contar o quê? Que você me deixou entrar? Acho que não vão ficar felizes com isso. Você é uma karramana, não é? Você serve e atende as necessidades das concubinas. Quando foi a última vez que perguntaram o que você precisa? Alguém que não vai julgar. Alguém que você poderia esquecer que esteve aqui. Você deve precisar de alguma coisa, Makira. Ou querer. Realmente tem uma coisa. Abbas no portão. Ele... Ele tem olhos para Pharah. A Um Alad. Ele não olha para mim. Mas Pharah usa uma tinta para fazer os olhos parecerem maiores. E se eu tivesse um pouco, acho que ele poderia... Não precisa dizer mais nada. Estou ao seu serviço. Onde posso encontrar essa tinta? No depósito. Mas ninguém além de Nazrim pode entrar. Feliz German. Pharah confia tudo a ela. Até a poção mágica. Hum? Pharah tem uma poção mágica? Ela faz Nazrim carregá-la. Diz para ela quando quer um gole. Deixa o alito dela horrível. Mas eu daria tudo para experimentar. E você vai. E em troca, Makira. O que você vai me dar? A chave do escritório. Tinta para os olhos e poção mágica. Seu desejo é uma ordem. Tinta para os olhos e poção mágica. Sério mesmo? Vamos lá. Tinta para os olhos e poção mágica saindo. Porque aqui não é gatunfo. Mas o que é essa poção mágica? Ah, já sei. Álcool. Você, me diga que já leu Al-Kindy. Sinto muito saudade. Será que ninguém mais lê? Desculpa, não estou entendendo. Olhos maiores podem ajudar o meu disfarce. Não. Foco, Barsen. Você precisa da chave. Peguei a... Aí está você. Ah, obrigada. As outras dizem que eu sou nova demais para as tintas e poções. Mas não sou nova demais para saber por que usam essas coisas. Claro que não. Agora, a chave. Só sabem mais que eu porque leram esse livro. O Jardim e seus Mistérios. É sobre biologia, o corpo e seus segredos. É bem infame. Você já leu? Não. Farah aguarda ele nos aposentos do califa. Ficam no telhado e são totalmente proibidos. Makira, tínhamos um acordo. Por favor, você podia só pegar o livro e trazê-lo para o meu quarto. É na ala leste, à esquerda. Ah, tá bom. Mas aí você me dá a chave. Tinta, poção, agora ela me faz pegar livros indecentes. Eu queria me passar por servo, não ser um. Tarde demais. Senhor, está perdido? O quê? Ah, olha. Eu tenho várias sombras saltando por aí. Conta a nós quem foi a maior solução. Não sei você. Não sei o que eu coloco na parte de mim. Não sei o que eu coloco. Não sei o que eu coloco. Eu coloco na parte de mim. 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 Não sei o que eu coloco. Vou devagarinho. Chá rolar. Deve ter outro jeito de entrar. Vamos pelo outro lado. Opa! Aposentos dignos de um califa. O jardim e seus mistérios. Nada de muito indecente no título. Acho que essa é a ideia. Né? Que legal, né? Tá bom. Tá, beleza. Tchau. 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 Não vai adiantar. Eu preciso melhorar o meu... Eu que não vou buscar. O quarto da menina fica ali embaixo... O quarto da menina fica ali embaixo... Oh... Tchau... A ambição de abo- Você. Kabirra podia não ligar para atrasos, mas não sou tão tolerante quanto ela. Sinto muito, Pharah. Não vai acontecer de novo. Pharah? Para você, ela é Serati. Oyuma Wallari, vá fazer o seu trabalho. A ambição de abo- Aí está. Aproveite. Vamos torcer para ela não inventar mais tarefas. Acho que criei um monstro. Tá. Susto. O livro está no seu quarto. Agora? E aí? Meus olhos estão maiores? Enormes, Makira. Preciso da chave. Essa poção te dá confiança. Eu sinto como se pudesse dominar o mundo. Sim, eu conheço essa poção. Tínhamos um acordo, Makira. A chave. Agora. Espera. Você tem que devolver a poção para Nazarim. Se Pharah descobrir que sumiu, ela vai ficar furiosa. Aí eu te dou a chave, eu juro. Tá bom. Enquanto eu estiver fora, beba um pouco de água. Essa é a última vez, Basen. Coloque o pé no chão. De volta ao seu lugar. A poção está de volta. Está tudo bem. Agora eu vou pegar a chave com Makira, nem que tenha que arrancar das mãos dela. Poção barra cachaça. Pronto. Eu acabei. Obrigada. Engraçado, eu estou com um pouco de dor de cabeça. O que vai acontecer agora? Você vai me dar a chave. Ah, tá bom. Não está com ela? Tem medo da cabirra? O que foi? Não, não. Ela já era. É o que todos dizem. É só que eu estava me divertindo. Aqui está. Ah, tá. Finalmente. Agora é hora de encontrar as respostas. Um grampo de cabelo é da Ning. Quando Cabirra conseguiu pegá-lo? Um livro autografado com os poemas de Aribe. O Oceano, o Deserto, a Cobra e a Pomba. Um mapa do Califado. E de Alamut. Nossa. Me lembro desse perfume. Senti o aroma dele no bazar. E talvez no harem. Mas em quem? A sala é enorme, mas está vazia. Para se ter coisas faltando. Incluindo a própria cabirra. A vara foi envenenada. O que foi? O que você deu a ela? Ela sempre bebe isso. Ela pediu pra mim. É inofensivo. Chama isso de inofensivo, Nasrin. É melhor você ir. Agora. Me dá a chave. O que aconteceu com ela? Eu. Você não devia ter me deixado sozinha com aquele frasco. Vou vasculhar os quartos. Você comigo. Eu não fiz nada. Eu não machuquei ela. O que você fez? Relaxa. Não tem ninguém olhando. Vamos estar muito ocupados com o livro que está no quarto de Nasrin. No quarto de Nasrin? O Jardim e seus mistérios. Maluco. Nada indecente. Só um estudo sobre ervas nativas. Suas propriedades medicinais, venenosas, cosméticas. Puta que menina lisa. Erva moura letal. Em pequenas doses, deixa os olhos lindos. É uma pena ter usado tudo nela. Caramba, velho. O que? Você as viu? Farah e Nasrin. Espalhando veneno em todo o mundo. Contando mentiras e boatos sobre a minha senhora. Cabirra. Cabirra. Uma morta, a outra em desgraça. Ninguém vai ouvi-las. E Asila? O que é você? Leal. Na ausência de Cabirra, eu defendo o trono daqueles que podem substituí-la. O escritório dela tá vazio. Ela te abandonou, Makira. Você serve a uma senhora desleal. Ela vai voltar do palácio assim que o perigo tiver passado. Você não deveria ter me contado isso. Não faz diferença. Você nunca a encontrará. Agora, vai com calma. Tem crianças por perto. Ah, belo uniforme. Combina com você. Caraca, mano. Que menina lisa, velho. Não posso fazer nada pela Farah. Mas se Cabirra é a chefe da ordem, ainda posso salvar quem ainda sofrerá pelas mãos dela. Já investiguei o bastante meus três suspeitos. Chegou a hora de consultar Rocham e acabar com isso. Mas antes, vamos pegar o dinheirinho. Passou. Só mais um dinheirinho. Cara, que mulher lisa, velho. Tá, vamos tirar isso aqui. Opa. Fotinha do dia. Arte conceitual do dia. Deixa eu aumentar aqui pra que vocês possam ver também. Olha aí. Ahn... Oxi, mano. Desmarcou. Tá. O que é isso? Bacin, você parece decidido, Bacin. O que descobriu? Aribi é inocente. O governador nem tanto. Ele fez um acordo com a Ordem e tirou de Alamuth a proteção dos primos. Tá bom. É o que temíamos. Estamos expostos aos inimigos. Sim. Em troca, Abu Abdala desiste de reivindicar o trono. Ele cede a coroa para agradar a Ordem. Comandada... Pela mãe dele. Kabirra é a raiz do mal. Onde ela está agora? Fugiu para o palácio. Se agirmos agora, poderemos salvar Alamuth. Me dê a pena, mestra. Logo, Kabirra terá o que merece. Eita. E eu tratarei disso pessoalmente. E? O quê? O que está dizendo? Que é preciso alguém com experiência. Na sua última incursão a um palácio, você deixou um rastro de caos para dizer o mínimo. Desde então, eu não me redimi. Mestra, eu fiz por merecer. Merecer o quê? O direito de matar-te? Que isso, cara? Não. Não. Não foi o que... Quando um de nós ataca, ataca por todos. Ou é o seu ego que exige essa honra? Que isso, mano? Não é ego, mestra. É um dever. Fiz o juramento de deixar a vida para trás, caminhar pelas sombras e servir à luz. É o que eu quero. Kabirra é mais perigosa que os subalternos dela. Ataque rápido e acabe logo com isso. Não hesite. Caraca, mano. Achei que ia dar ruim. Cara, as coisas estão esquentando, hein? Vive contra os rebeldes. Libertou o Al-Hul. Vendeu a coroa de seu filho para tomar a Lamute. E para quê? Por causa de algum símbolo inútil de uma era muito esquecida? Não importa. Vejo você no palácio. Eu vou cortar a cabeça da cobra. Rapaz. Kabirra. É a mina que faz o perfume, né? Caramba. Então é isso. O que você está vendo aqui? Vamos concluir esse negócio. Olha aí, mano. Mestre. Agora somos mestre. Talismãzinho novo. Cadê? Olha, rapaz. Olha o talismã de mestre, galera. Que louco. Eu já achava bonito de assassino, né? Mas, caraca. Mestre assassino. Quem diria? Das ruas imundas de âmbar. A mestre. Nossa, que louco, velho. Você está maluco. Está aí a criatura. Legal, mano. Deixa eu fazer um save aqui. O ninho da serpente. O que mais tem aqui? Apenas. Cara, nós é mestre agora, velho. Que lindo, cara. Deixa eu ver aqui em habilidades. Já dá para a gente pegar mais uma aqui. Você pode selecionar uma segunda melhoria para o nível 1 de cada febouro. Isso aqui é legal. Beleza. Parece que Ali decidiu atacar o palácio no final das contas. Os rebeldes dele podem distrair estes guardas. Você, Oculto. Acha que pode nos ajudar a passar por estes portões? Estão barrados por dentro. Vocês parecem prontos para lutar, irmãos. Vou ver o que posso fazer. Acha que pode nos ajudar a passar por estes portões no final das contas. Olha o talismã de mestre, cara. Preciso ser rápido e silencioso. Kabirra deve estar em alerta. Que? Ah! Ah. Wow! 스... Ah! Deixa eu ver... Bomba de ru... Não, que maneira é bomba de ruído? O arco está obstruído... Ah, claro, né? O caos será meu amor. O fim de meus passos. Não pode se esconder de nós! Vai dar ruim, mas tudo bem! Não tem problema! Dá para enfrentar tudo! Não tem problema! Não tem problema! Claro que está! Sobe ou não sobe? Não, não tem nada para subir. Ali! Não! Peraí, peraí! Tem um caminho lá! Aqui está você! Morre! Isso aí, mano! Vamos enfrentar todo mundo! Não tem enrolação não! Vamos embora! Não é páreo para mim! Isso! Você viu? Está gostando? Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Manda mais! Vamos lá! Eita! Aquilo ali não! Aquele ali não! Aquele ali dá trabalho, velho! A gente está zerado de equipamento! Vamos! Tá, ganhamos um troféu! Que legal! Cara, o palácio é enorme! Que da hora, velho! Que legal! Nossa! Achei que tinha dado de cara com o inimigo! Eu tô com muito pronto! Ok. Achei que tem! Olha só! Eu vou oi para a vida! Honra! Almost! Viva agora! Cara, eu tô sem nada, mano. É isso mesmo? Ah, pô. Achei que tava sem nada, meu. Que delícia. Pega as faquinhas mesmo? Pega as faquinhas mesmo, mano. Que louco isso. Ah, vamos lá. Chavinha. Achei que tinha matado, cara. Bom, deu ainda. Sentem a sombra da morte. Pra já. Você não vai sobreviver. Achei que vai sobreviver. Achei que vai sobreviver. Sempre me dei bem com os animais. Tá, beleza. Ah, ali era uma oportunidade só. Não, que a gente precisa estar lá em cima. Vambora. E estamos... Tá, beleza. Pô, Calil, por que não uso foco assassino? Poderia, galera, mas eu nem lembro desse bagulho, na moral. Talvez eu use ainda. Eu esqueço dele completamente, mano. Tchau. 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 E outro aqui coçando E aí o cara obrigatoriamente eu vou ter que usar a oportunidade não faz sentido Libertem-se Os guardas tem toda a mesma voz né? Horrível isso cara Libertem-se amigos e comam bem Claro que eu vou aproveitar que tô aqui né mano Ah, ó o Zé Ruela ali ó Toma aí, safado Agora o caminho de Enkidu está livre Eu me lembro que eu tinha uma chave pra pegar em algum lugar aqui Ali ó A gente vai precisar daquela chave, certeza que a gente vai precisar daquela chave Ei, o que aconteceu? Isso é legal Isso é bem legal Eu vou conseguir Eu vou conseguir Agora devo encontrar capirra e salvar a Alamant. Porra, mano. Era pra deixar, né? Ele era osso duro de morrer. Mata um prazer sem pensar duas vezes. Esses ferns são espertos. Aquele lança-focos que o Ael mencionou existem mesmo. Queimou metade dos dedos do meu pé. Dez quase longe e minha bota pegou fogo. Aqui, será? Quanto tempo ainda falta? Eu sei. Que doideira. Não libera a opção, mano. Não libera. Tô fuçando, tá galera? Cara, eu não duvido que isso aqui seja bug do game, cara. Já bugou com coisa parecida comigo jogando, mano. Olha lá, mano, não libera. Pô, isso eu não acredito, cara. Esse tipo de coisa não pode acontecer, mano. Esse tipo de coisa não pode acontecer, cara. Os servos circulam livremente. Este homem pode me ajudar a abrir umas portas. Será que tinha que fazer isso primeiro? Caraca, mano. Olha, era pra rolar, mano. Lamentável. Estou sentindo um peso no ar. Essa é uma época traiçoeira. E hostil. Não somos obrigados a honrar o convidado conforme é de seu direito? Somos. Mas Almutawakil foi morto no palácio de inverno dele. Desde então a segurança aqui aumentou. Dá pra notar. Por toda parte encontro caras amarradas e portas trancadas. Se ao menos isto bastasse para abri-las. Sim, sim. Porra, mano. Sim, péssima hospitalidade. Bom dia, Said. Só tenho duas fichas, mano. Que sacanagem. Sim, péssima hospitalidade. Bom dia, Said. Três moedas é sacanagem, irmão. E aí, rapaziada? Está aberto aqui. E aí, rapaziada? Eu acho que eu tinha que ouvir essa conversa aqui, meu. Ah, mano, o jogo... Aí, finalmente! Como é que alguém pode ficar tanto tempo na banheira? Dizem que Kabirra também gosta de um bom banho. Tal mãe... Como é que alguém pode ficar tanto tempo na banheira? Dizem que Kabirra também gosta de um bom banho. Já lutei com esses cabeludos pálidos. Mas tem um... Como é que alguém pode ficar... Aquele idiota do Hamza estava aprontando... Peraí! Aqui, seu cão! Cão! Que vida, hein? Ganhar dinheiro para ficar parado... E dizer às pessoas o que fazer. O que está acontecendo? Eu tenho metade do dedo do meu pé Olá novamente Ah sim Mudou de ideia? Sim Peça Sim O que é isso? O que é isso? O que ela é de verdade? Mais do que todos. Eu sou mais filha dela do que o próprio filho. Aquele tolo que deixou o pai morrer na frente dele. Você não sabe com quem está lidando. Mas eu sei. E estou pedindo gentilmente que se retire. Eu sou mais filha do que o pai morrer na frente dele. Vamos ver aonde ela irá. Ela me viu. Não posso me aproximar demais. Eu sou mais filha do que o pai morrer na frente dele. Eu sou mais filha do que o pai morrer. É isso? Eu sei. Eu sei. Eu sei. Eu sei. A propósito, não vou poder ir à cerimônia, mas te encontro depois, perto do Jami Al-Mansur. Ei! A biblioteca. Kabirra deve estar lá dentro. Lana Talahia Lake. Não pode me deixar em paz? Você? Com prazer. Mas sua senhora... Faça o que quiser, mas não vai encontrá-la. Não tenho mais nada a te dizer. Deve ter um aposento além deste. Mas como se entra? O que a Aribe recitou esbraveje como muitos volumes da Aribe. Kabirra é admiradora dela. Tem livro azul, preto, branco e amarelo. Com qual livro Kabirra marcaria o caminho? Ela estava com o livro de Aribe no escritório. Talvez tem alguma pista em um dos poemas dela. Simetria de céu ou o oceano deserto serpente pomba. E a de 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 Acho que deixei passar algo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Mesmo meu filho quis saber. Quando você despertou, a dádiva ansia. O que eu sou? Algo mais que homem. Sem enigmas. Seja clara. Porque falar-se é melhor mostrar. Vamos para Lamut. Sob o templo está o saber a que você tem direito. Os seus caros irmãos preferem morrer a te permitir o acesso. Mas, ânimo, Basel, vamos abrir caminho e vamos libertar. Não! Não! Engoliu qual o veneno dela? Disse que eu era mais que homem. O que ela quis dizer, Roshan? O que tem sob o templo? É proibido. Não tem nada para você. Contei dos pesadelos. Dudin. Me chamou de fraco. Me mandou consertar. Eu tentei. Tentei muito. Mas escondeu como fazer. Me deixou sofrer sozinho. Sozinho, não. Outros já trilharam as sombras feridos, Basel. Costure os seus estilhaços. Deposite a sua dor na Irmandade. Livre-se do veneno dela. Volte para nós. Não mais que homem. E não menos que nosso irmão. Ou é pouco para você? Mas e se for? Se você seguir pelo caminho dela, eu mesma mato você. Eu preciso sair daqui. Eu preciso dizer a Nihau o que descobri. Eu preciso sair daqui. Eu preciso dizer a Nihau o que descobri. Guardaça! Aqui! Não vai ficar para a justiça! Eu preciso sair daqui. Alguma isso aqui. Não vai ficar eidão. Eu tenho que ficar. Não vai ficar por sua vida. Não vai ficar por sua vida. Não vai ficar por sua vida. Mas não vai ficar por sua vida. Tchau. Vamos conseguir uma visão mais alta. Alhamdulillah, novamente escapei vivo e deixei um rastro de destruição. Senti a terra se mover sob meus pés. Preciso voltar à terra firme. Preciso voltar pra casa. Preciso de Nihon. Calma, amigo. Saudações, senhor. Permita-me dar uma olhada no seu estoque. Chegou muita mercadoria. Pensando em refinar seu equipamento? Muito bem, senhor. As ferramentas do trabalho. Vendido? Tem algum projeto de melhoria em mente? Nunca saia de casa sem um pouco disso. Mais nada. Então já vou indo. Fique bem, sahib. Fique bem, sr. Fique bem. Parabéns, sr. Fique bem. Fique bem. Fique bem pela mão, sr. Fique bem. O meu é melhor que você não iria me arrumar. Fique bem pela sua ferramenta. Não, 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 não. Pai! Ah! É Deus! Ah! Uh! Ah! Oh! Chega! O que é isso? O que é isso? O que descobriu? Que não sou apenas o que pareço ser. É uma verdade que Kabirah tentou me contar e que minha mestra buscou calar. Essa verdade está em Alamut. Então vamos para Alamut. Eu que vou, Nihal. Sozinho. Você precisa de mim. Preciso de você segura. Estou segura com você e você comigo. Lá talvez eu só encontre perigo e morte. É o meu destino. Não vou fugir dele, mas também não vou fazer você enfrentá-lo. Aonde você for, eu também vou. Onde você descansar, também descansarei. Vou andar atrás de você por todo o caminho. Você nunca está só. Arrume suas coisas. Não vamos embora de Alamut até você encontrar as respostas que procura. Alamut até você. Alamut até você. Alamut até você. Nihau! 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 Oshã? Oshã? Nur? Não é a acolhida que esperava, né? Bom, pelo menos teve a sorte de não estar aqui quando os Taíridas vieram atrás de nós. O que aconteceu? Infelizmente, Alamute caiu. Me encarregaram de buscar ajuda. Fui até o deserto pra encontrar outras patrulhas. Foi aí que achei você. Havia outras pessoas comigo? Não. Só você. Nihal está viva. E a Oshã? Esperava que ela estivesse com você. Venha, irmão. Precisamos sair. Encontrar os sobreviventes e eliminar essa infestação de Alamute. Eu receio que não possa. É grave? Eu vou fazer com que cada um deles pague. Não acreditamos em vingança, irmão. Acreditar? Está aí se esvaindo em sangue e continua com esse dogma tolo? E pra quê? Nosso credo não conseguiu proteger Alamute. Nem eu consegui. Nem eu. Mas... É graças às nossas crenças que você ainda respira. E é por elas que você deve salvar os que sobreviveram. Nisso concordamos. Tem minha palavra. Uafakakala, Basin. Não há mais o que dizer, irmão. Vá! Salve quantos puder. Calma. Calma, menino. Está tudo bem. Está tudo bem Seu mestre a deixou aos meus cuidados Nosso templo O que tem lá embaixo preciso ver pessoalmente Custe o que custar Tanto sangue e morte Foi o que Kabirah quis dizer com abrir caminho Nihal, onde estiver Espero que esteja a salvo Hã? Alguns do meu clã ainda estão vivos, como o Mentor Hai Han. O que me diz aí? Porém há dinheiro para ficar parado e vender as pessoas. Eu sou muito bom e paciente. Com toda sua reputação, eu admito que esperavam uma reação bem mais forte na nossa presença. Te chamo, Mentor. É isso mesmo? Não é nada. Espera aí! Tchau! O que é isso? O que é isso? Eu não sou cruel, mas sou um impaciente. Mostrem a cara e vocês terão a chance de estar vivos no dia de amanhã. Não? Então, veremos o que mais importa para o seu mentor. Seu segredo? O que está fazendo? Me solte daqui. O que está fazendo? Me solte daqui. Me solte daqui. Passe. Como? Achei que estava em Bagdá. Onde estão os outros? Roshan? Vim sozinho. Pelo mesmo motivo desses homens. Eu sei a verdade, mentor. Sobre o templo e o que ele abriga, nossos inimigos me disseram. Me instigaram a ir atrás, porque só eu podia. Você? Então a Ordem usou os Tahíridas para dizimar Alamut, porque você... você é a chave deles. Para o quê? O que você está protegendo equivale todo esse massacre? Território dos anciões. As gerações. É nosso dever vigiá-lo. Defendei-lo da Ordem que deseja explorar seus segredos. O templo abriga a entrada. Mas Bassem, embora seja proibido, eu já procurei. Não existe nenhum modo de acessá-lo. Então eu mesmo acharei um modo. Não deve fazer isso. É o que a Ordem quer, não está vendo? Se aquilo que protegemos cair em mãos erradas... Cairá nas minhas mãos. Olhe em volta. O que a Ordem está pronta para fazer conosco? Se eu conseguir o conhecimento que eles buscam, poderemos finalmente ter uma vantagem nessa guerra sem fim. Essa é a garantia de futuro para os ocultos. O templo. Vamos acabar com isso. Nada, nem ninguém ficará no meu caminho. Não agora, quando estou tão perto. Não são vocês que vão me parar. Tem mais à frente. Acredito que estou no caminho certo. Não deveríamos estar aqui. Nossas ordens eram proteger o templo. E não... Não entraram neles, já sei. Que se danem as ordens. Você viu o que enfrentamos para chegar aqui, os homens que perdemos. Acha que vamos... Algar alguma coisa quando nossos mestres conseguirem o que buscam? Acha que vamos ser recompensados? É claro. Morre! Maldito, sai daqui! Aí! Por lá, quem enfrenta seu destino? Me enfrenta, gatingueta! Aí, vai você! Maldito, sai daqui! Maldito, sai daqui! Demônio! Demônio, vai queimar! Demônio, vai queimar! Demônio vai queimar! Não tem escapador! Agora eu vou ver se consigo fazer o que esses intrusos não conseguiram. Sobe o templo, foi o que disse Kabirra. Sobe o templo? Por onde começar? Que magia é essa? Espere. Eu te avisei que isso aconteceria. Última chance. Muito bem. Então chegou a esse ponto? Matar um ao outro? Essa é a sua ideia de irmandade? A irmandade é unificada. Não tem lugar para quem acredita estar acima dela. É o que acha que estou fazendo? Acorde, Bassin. Está trilhando o caminho da Ordem, os mesmos contra quem jurou lutar. Está cumprindo a missão deles, pondo em perigo exatamente o que jurou defender. O livre arbítrio. E onde está o meu? Como posso defender algo que me foi negado? Seu credo não presta! O ombro dela é assim que ela quebra. O que acha que é uma das suas mãos? O que acha que ela pode ser? O que acha que a sua vida é uma das suas mãos? O que acha que ela pode ser? Confiei em você Me dediquei totalmente a você E mentiu pra mim Você sabia Desde que fugimos de Ampar Sabia a verdade sobre mim Só temi o que poderia acabar Renda-se Renda-se Basin Deixe ela, vamos Eu nunca quis isso Mas preciso saber Não quero perder você Para o que pode encontrar lá Não precisa olhar para o passado Para saber quem é Quem pode ser Você pode escolher Basin Confie em mim Eu tentei E no fim você achou melhor me controlar Não é diferente dos nossos inimigos Basin Por aqui Eu Eu sei do que se trata A chave Eu sei do que Eu ja Eu sei do que Eu acho que eu estava mutado a mó cara, velho. Mano, olha isso. Os selos. Mais objetos desses. Me pergunto quais verdades estão ali dentro. E que histórias vão contar. Vocês me perdoem, mas eu preciso tirar uma foto disso, cara. De verdade. Caramba, mano. Os discos de memória, velho. Deixa eu dar uma... Temperaturazinha aqui. Um blumzinho. Caramba. Então, galera, eu acho que eu estava no mood aqui não sei desde que hora. Perdoem. Tem lá dentro. Tem grande importância. Para os ocultos. Para a ordem dos anciões. Para mim. No que nos metemos? Onde meu caminho nos trouxe? Nem queira saber porque as pessoas eram trazidas para cá. Quem é que está? Então, vamos usar o link. Vamos fazer vários vídeos. Vamos fazer vários vídeos depois. É legal a gente pegar essas informações, essas imagens. Cara, olha os discos Que louco Será que estou vendo coisas? Está vendo isso? Nihal Eu estou Eu estou aqui Seja lá o que for este lugar Foi construído há muito tempo Com que objetivo não sei Eu sei Eu não sei Nihal Está me preocupando Mano A Nihal Também é isso Nihal Olha aqui Por favor, fale comigo Não 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 Cara Tem coisa com ela Já veio Conheço este lugar Nihal Nihal Não 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 pode ser Quê? Por que eu conheço isso? Isso faz parte da sua realidade Eu também sou parte da sua realidade Aletheia? Aonde você for eu também venho Você vai doer, doer, doer Roubar o Valazio foi o ideia sua Chega! Me deixa sair daqui Como? O que? O que é você? Olha Veja você mesmo Seis-nos Dumbrimar Usarás Seis-nos Diz Diz Isso é Diz 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 Apareça! Você ousa se esconder de mim agora? Depois de tudo que me fez passar! Onde você está? O Jin e meus sonhos, a figura daquelas visões, eram pônicos e iguais. É isso que tenho visto? As memórias de uma vida distante? E será que são minhas? É por isso que o Jin parece tão real? Meu tormento, a fonte de tudo que me aflige? Sendo assim, tenho que enfrentar você. Não! Por que estou vendo isto? Por que estou vendo isto? Não! É isso que você está rapindo! Vídeo! Este é o lugar. Enquanto me movo por ele, não vejo nada além das memórias que agitam minha alma. Foram nos momentos de adversidade que eu senti o Dean mais próximo. Aquele medo implacável. Ele me paralisava no meu estado mais fraco. Eu nunca entendi como foi que isso surgiu, ou por que me assombrava tanto. Mas comecei a lembrar. Estava numa cela fria. Eu implorava para pararem. Talvez quem já fui um dia ainda peça alguma retribuição. Mas se devo ir além dessa dor, então o que eu quero é apenas paz. Cada um dos membros da ordem. Que legal mano. É hora de pôr um fim nisso. A cela. Minha cela. Estou quase lá. Caraca, ele está se lembrando. Tem volta. Tem volta. Get toida. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Agora eu sei. Eu sei o que você é. Uma memória ruim de outra vida. O que é isso? Eu sei que você vai permanecer. Acabou. Não, Basi. É apenas o começo. Para nós, o que nos espera. Um melhor entendimento do mundo que deixamos nosso lugar nele. Eu sempre lutei contra quem eu era. Quem deveria ser. E você ali, todo o tempo. O meu lado que eu combati. Um reflexo de quem nós fomos um dia. Não. De quem voltaremos a ser. Tanta coisa nos espera. Um novo mundo. Deixe eu te mostrar. Nós nunca mais vamos nos ver. Não é? Eu vou ficar sozinho. Você nunca está só. Eu vou ficar sozinho. Cara. Eu vou ficar sozinho. Eu vou ficar sozinho. Ou é a Aleteia? Acho que a memória dele é... Caraca, velho! Como? As duas mentes se tornando uma só. Faz quanto tempo... Olha aí! ... ... ... ... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você fez sua escolha. Agora, eu faço a minha. Foi uma honra. Vem, Abassin. Temos muito a discutir. Temos sim, mentor. A voz dele já é a voz do Bassin lá do Valhalla agora, mano. Com aquela malícia. Gente, a Nihal era a memória dele, cara. Ah lá, ela não reconhece mais ele. Que sabe quem ele é de verdade. Ou melhor, não é mais o Bassin que ela conheceu. A memória que enterrei deste lugar, esta prisão, a tortura que sofri aqui, envelheceu anos na escuridão e nos sonhos. Disfarçada como Jin, para me assombrar e me esvaziar. Até que consumiu minha vida de vigília. Mas enfrentei meu passado. Minhas dores. Abracei tudo isso. Já troquei de pele certa vez. Mas, no outro tempo, no outro lugar, hoje tudo está completo. Mas me lembro bem. E quanto àqueles que pensaram em me limitar. Se algum deles ainda anda na terra, então anseio pelo nosso reencontro. Mas, enquanto esse dia não chega, o novo mundo nos aguarda. Você tá maluco, cara? Que absurdo! Caraca, mano! Galera, que loucura que foi isso aqui, velho! Vamos fazer um vídeo, fiquem tranquilos. Nós vamos fazer um vídeo explicando, né? Falando sobre todo o final. Entenda o final de viragem. Pra quem não entendeu, vocês vão ver esse vídeo aí. Caraca, que absurdo! Caramba! Colocaram a explicação do porquê ele não tem águia no Valhalla. Ai, cara, que puta merda! Tá muito louco. Galera, é o seguinte. Eu agradeço vocês de todo o meu coração. Obrigado pelo carinho, por terem acompanhado até aqui. Vocês são lindos de morrer. Eu fico muito feliz de ter feito essa série com vocês. Obrigado! Obrigado! Obrigado mais uma vez, Ubisoft Brasil, né? Pela confiança, por ter mandado essa chave em antecipado pra que a gente pudesse conhecer. Lindo demais! Lindo demais! Galera, eu vou clicar aqui no avançar. Se tiver mais alguma coisa, a gente vai ver junto, tá bom? Vamos lá! Deixa ele avançar aqui rapidão. Pode ser que tenha alguma cena final ou sei lá. Putz, cara, que absurdo. Gostei muito. Gostei muito, muito, muito do game. Não avança na história do dia moderno, né? Mas, pô, cara, mostra toda essa transição. O momento em que a mente do Loki, digamos assim, né? Abraça o Basin e eles se tornam um só. Caramba, que lindo, velho! E eles terem colocado isso em forma da Nihal. Uma personagem que só ele... Caraca, velho! Só ele via, mano! Que absurdo! Muito bom! Muito bom! E depois eu vou estar dando até uma olhada na gameplay. Mas a Nihal, ela não troca ideia com mais ninguém, né? É só com o Basin. Por quê? Porque tá dentro da mente dele. Caraca! Bravo! Bravo! Gostei! Gostei muito, cara! Muito! Deixa passar aqui. Eu não vou falar muito mais, galera. Porque senão o vídeo de Entenda ao final de Mirage vai ser estragado, tá ligado? Mas, pô... Incrível! 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 Parabéns, Ubisoft! Vocês conseguiram! Galera, eu vou ficando por aqui. Beijo no coração. Até a próxima. Vejam até o final. Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!